Música Bancada Fretilin, junto no PD, congratula partido CNRT. Sefe Bancada Fretilin e a Parlamento Nacional David Dias Jimenez Mandati, Bancada Fretilin e a Naren, congratula partido CNRT, tamba retan confiança a maioria russi-povo e eleição parlamentar de Inanê. Bancada Fretilin e a Naren, congratula vitória CNRT, resultado democrático, o todo respeito, a voz do povo, a voz de Deus, o todo respeito. Além de Nenê, deputado Bancada Conto no Partido Democrático, Mós, congratula vitória a partir do CNRT. Em nome do Partido Conto no Nian, em nome de militantes e panizantes do Partido Conto no Nian, na território Timur Antomac, nabemak, fô, congratulação a partir do CNRT, nabemak, sai vencedor. E a Timur Lester Neu, de criar um novo governo, nabemai. Háu, há caracato usa oportunidade, né? Podemos felicitar os todos, bar, e tânei-nia atividades, nabemak, a decorre, iha, campanha, fulani dani-alaren, noitatonavá rohan, hô, se processo, ida. Nú, né? Bancada Partido Democrático, há caracato usa oportunidade, e a felicidade do Partido CNRT para esse vencedor. Nós temos que felicitar a plataforma e a consistência política na plataforma RACIC Opta e nós vamos apresentar essa alternativa. Eleção parlamentar de Inanê, Partido CNRT, lidera o cadeiro de torno do Recinira, Fretilin Sanolurecencia, PDN, Cunto Lima, Nopeli, Perrat. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Zémen.